Tá lá na tua casa e tal, pá, tua mãe fala assim, para, não mexe, sai, eu vou chamar teu pai. Fudeu. É, lá em casa é assim? Vou chamar teu pai, parou. Entendeu? Então assim, a tolerância a zero é vou chamar teu pai. Eu já ouvi a Luísa assim, não mamãe, papai não. Você entendeu? Resolve aqui mãe, né? Então vou chamar teu pai. Então assim, a legislação hoje em dia ela é a mãe. A gente tá precisando do pai. A nossa lei hoje em dia ela é a mamãe. Pô, virei outro dia para um cara, tava efetuando... E é aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho e deixa ele mimado pra caralho. Ô Monárcio, mas passa a mão na cabeça de um jeito que é assim, ó. Eu falo, a pena, se você pegar o código penal, a pena do roubo tá lá de 4 a 10 anos. Só que tem os benefícios. Só que a mínima é 4, mínima. Só que você sai com uma condenação e fica na cadeia 2 anos. Você fica, ó, você fica preso menos da metade do mínimo. A gente tem pena ou susto? Eu falei que a gente não tem pena. A gente tem sustinho. Você é condenado a 10, fica preso 2 anos, não faz mais coisa feia. Só que quando você entrevista o criminoso assumido, você fala, e aí, ô fulano, caiu no roubo de novo, né? Tá indo pra cadeia. Você vai puxar uma carinha ali. Um ano e oito, senhor. Aí você vira pra ele e fala, mas a pena mínima do roubo é 4? Ele falou, para, senhor. Benefício, progressão de tanto, liberdade condicional de tanto, tanto artigo. O cara sabe mais que... Você falou, você não estudou, não? Os bandidos hoje em dia estão fodas. Comestrado no crime. Cara, entendeu? Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que se no Brasil a pena do roubo mínima é 4, você vai pegar menos que 4, muitas vezes. E que se a pena mínima do homicídio é 12, você vai ficar preso 4, no máximo, muitas vezes. O que já é, né? Essa pena mínima já é um absurdo em si. Você matou alguém, meu irmão? Eu não quero saber. Olho por olho, dente por dente. Vai embora. Código de Amurabi. Olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Roubou, corta a mão. Não rouba mais. Já tem o mamão e ladrão. Se não tem as duas, não rouba mais. Foda que quem nasceu sem o mamão vai ser chamado de ladrão, né? Ah, já veio com o documentão, né? Mas é, eu não gosto muito do código de Amurabi, não. Mas eu concordo que o sistema penal tem que melhorar. Ah, mas não pode. Alguém que mata, alguém não tem direito mais a ficar andando na sociedade. Eu sempre falo do homicídio. Eu bato da tecla. Tu não sabe como é que o cara matou alguém. Pô, se o cara matou alguém... Ó, uma coisa o cara tava estuprando a filha dele, ele foi lá e matou o cara. Foda-se, eu quero que ele mate mesmo e eu quero que esse estuprador vá pro saco. Eu gosto do exemplo do passional. As pessoas detestam esse exemplo, mas eu gosto do exemplo do crime passional, da traição. Seja masculino ou feminino. Então, qualquer um dos dois parceiros casados chega em casa e surpreende o outro traindo no ato sexual. Na cama, trepando. Vamos falar em português, claro. Pega ali na cena e tá armado. Ou tem uma arma em punho. Se ele sabe que ele vai ficar... Na minha opinião, se a pessoa que tá vítima do passional sabe que são 4 anos, 5 anos e tal. E ela tem 20 anos, 25, 30. Ela fala, meu, eu não vou passar essa desonra. Eu vou acabar com isso agora. Isso não vai ficar passada limpo. Que pratica homicídio contra 1, mate os 2 e tal. Ela sabe que não é pra vida inteira. E só que assim, dentro de uma violenta emoção, dentro de uma situação de estresse. Que ainda assim você não tem o direito de matar porque você não tá em legítima defesa. Mas, em fração de segundos, passa a conta na tua cabeça e você fala, meu, eu vou lavar minha honra agora. Ou então eu vou fazer isso agora. Agora, se tu sabe que é pena de morte, você vai olhar um ato sexual traindo a sua pessoa. Beleza. Cara, é a coisa mais desonrosa que tem. Todo mundo fala, porra. Só que se eu atirar em qualquer um dos dois, eu acabei de atirar em mim junto. É pá, pum. Então assim, eu tô sendo vítima de traição, eles estão transando, eu sou o traído. Vou matar um, lavar minha honra e tu me matando junto. Cara, eu falo, o pessoal fica bravo. Vai mandar levantar, tomar banho, colocar a roupa e sentar pra conversar. Ou vai dar porrada, ou vai dar soco. Mas não vai praticar o homicídio. Porque não vai se matar. Duas pessoas brigando num bar. Cara, não vai, cara. Se tu sabe que a lei é pena de morte, tu vai chegar ali. Tu vai falar, caralho. Se bem que tem casos que o cara perde a noção mesmo, né? Porque o passional é o passional. É o elemento passional. Sim. Cara, Bonário, vamos sair do passional e vamos pra briga de boteco. Dois parceiros, os caras saíram da obra, tal, tomou aquela pinga, soco a corote, discutiu por causa do Corinthians e do Palmeiras às três da manhã. Um com uma peixeira, outro com não sei o que lá, três facadas, puf, morreu. Briga de favela. Briga de quebrada de favela. Discussão besta, boba, homicídio. Se o cara sabe que é perpétua ou que é pena de morte, será que ele dá facada ou será que ele enche de soco? Eu acho que ele enche de soco. Será que ele enche de soco? Enche de soco pra machucar, pra raiva dele de ser humano bicho? Ou será que ele mata, ele se mata? Ali, mata nada. Acho que não, acho que na hora vem. Nem leva a peixeira, né? É. Mas aí ele vai matar alguém e sabe que no Brasil 95% dos casos de assassinação são insolucionados. Por isso que eu dou porrada, dou porrada e vou bater muito na porra da pena de homicídio. Porque assim, legalização de porte de arma, tem uma série de coisas de segurança pública que giram em torno dessa pena. Porque é o crime mãe, o maior bem jurídico que o ser humano tem é a vida. Então assim, nem o crime mãe, o rei dos crimes, que afeta o maior bem jurídico do ser humano, nem ele levado a sério, como é que eu vou levar a sério a porra do estelionato, cara? Não dá nada mesmo, vai dar cadeia mesmo, vou meter golpe em todo mundo na internet. Vou ficar na internet sentando, golpe se me pegar assim nos papelzinhos lá, já botei 300, 400 mil no bolso, vamos continuar. Entendeu? Pô, vamos receptar, não importa se a carga é roubada ou não. Não tem pena, velho. Escatou a renda delegacia, conversa com os caras lá, assinando o negócio, já era. É, não consigo discordar contra esses... Ah, o Brasil não tem pena, cara. Porque a gente precisa de um endurecimento nesse sentido. Receptação, se não tiver alguém pra comprar, não tem furto e não tem roubo. O São Paulo... Receptação não dá nada? Cara, não dá nada. Dá, tem a pena aqui, pô, vou pegar a pena. Não, tá, dá uma coisinha de nada, mas dá bem menos do que devia. Cara, o receptador, bichão, bichão, malvado, receptou tudo, quebrou economia, fodeu todo mundo, juntou, mas... Se ele ficar um ano preso, um ano preso, ele fez 10... É muito, não fica, fica meses, dias, pena alternativa e tal, a receptação é muito fraca. Eu fico pensando... E a receptação fomenta tudo. Cara, São Paulo, infelizmente em São Paulo a gente tem um número, a gente tem um mercado negro de peças de autos, de caminhões, que assim, acontecem muitos furtos e roubos em São Paulo pra abastecer o mercado negro de peças de outros estados do Brasil. Só que a violência do ato furto ou roubo fica aqui na nossa conta. E a pecinha vai pra lá pro estado barato. E o ônus da segurança pública fica com a gente. Então assim, porra, mas por que que o cara... Cara, por que que o moleque sai pra furtar o carro? É mediante encomenda. A molecada que rouba carro, 18, 19 anos, que furta ou rouba carro, cara, é um mercado negro. O cara bate no desmanche clandestino e fala, você tem para-choque e farol esquerdo de Honda Fit? O cara fala, não, mas eu consigo pra dois dias. O cara fala, passa daqui dois dias, qual que é a cor e o ano? Beleza. Manda encostar aqui, chega aqui. Ó, Honda Fit, assim, assim, assim e tal. Ah, beleza. O molecada vai sair, vai fazer o corre, vai deixar o carro descansando no lugar, vai largar a chave lá no escondido. Um outro treta, um outro correria do cara do desmanche, vai sacar o carro, ele não é o recetador. Ele não é o roubador nem o furtador. Ele só compra. Vai levar pra ele um carro de 100 mil reais, 80 mil reais, ele vai pagar lá 5 mil pro moleque, 3 pau pro moleque. Pro moleque que roubou, 3 contas. Teu carro vale 100, 4 contas. Vai picar teu carro inteirinho. Vai vender pro cara o farol e o para-choque. Vai ficar com aquele resto de peça. Se alguém me tinha precisado daqui. Ou vai mandar pro outro estado. E toda a violência do crime principal, às vezes, muita parte pode, às vezes, ficar por aqui. Então, como é que seria o furto e o roubo com uma receptação violenta? Cara, foi pego, montado numa carga roubada, 15 anos de cadeia. O cara fala, chega e oferece a carga roubada pro cara. Falou, tem uma carga roubada aqui de celular, velho. Deixa eu te falar. Tem 2 milhões de reais em celular. Estou com dois caminhões da Magazine Luiza, da loja XY, que a gente roubou. E eu te vendo por 200 mil reais, velho. Se tu cair, tu vai pegar 20 anos de cadeia. O cara fala, não quero. Cara, ó, carga vale 2 milhões, eu te vendo por 200 mil. Cara, se tu cair, tu vai tomar 3 meses de cadeia. Tu consegue vender essa carga por 1 milhão. Vai tirar 800 pau de lucro. Aí a conta faz sentido. Pra 3 meses. Vai, se manifesta, tu não é espertinho? Tu já é pulando a bala na hora. Fala, meu, receptador é foda. É, tem que cair o copinho, né? Foda-se, né? Pô, mas se liga. Mas aí a gente cai num outro problema. O ser humano é sem vergonha. Ele vai onde pode, não pode. Tem que ter a coerção. Tem que ter o limite. Se não, vira bagunço. Por que que Deus não colocou a câmera, velho? Se ele tirou a câmera, ele for mexendo no bagulho, cara. Se ele for na cozinha da minha casa e falar assim, Nurdinha, Luca, atenção. Não quero que mexa no pudim do papai e no dojo de leite.